Por muito tempo eu ouvi que Red Dead Redemption era um GTA de Faroeste Mas Red Dead Redemption não é só isso Quer dizer, ele também é um GTA de Faroeste Mas junto com ele vem vários bônus Uma história marcante Que fica com você por bastante tempo O carisma de John Marston, o protagonista, é inegável E a sua história de redenção é emocionante Talvez uma das mais emocionantes da história dos games E fora que a Rockstar estava no seu auge Produzindo além de clássicos, jogos emocionantes Só que tem muita coisa no desenvolvimento de Red Dead Redemption Que não é tão boa assim Como por exemplo as altas horas de trabalho que tinha na Rockstar E nós vamos saber de tudo isso Vamos saber de onde que vieram as inspirações de Red Dead Redemption Quem foram os atores cotados para o papel de John Marston Como foi o seu lançamento E o que Red Dead Redemption deixou de legado Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje E vai ser agora Então, bora! O Velho Oeste dos Videogames As histórias do Velho Oeste Sempre foram um dos temas mais abordados na história da arte de maneira geral Primeiro na literatura Na origem dos quadrinhos No teatro No cinema E finalmente nos games No começo do século passado Os cowboys Eram o que os heróis da Marvel e da DC São hoje no mundo moderno Não à toa Continua sendo um estilo extremamente relevante Em todas essas mídias já citadas Nos games não é diferente O chamado Bang Bang Sempre rolou solto Desde jogos mais rudimentares Como The Oregon Trail De 1971 Um jogo educativo de estratégia Que saiu para os computadores caseiros Apple II e Comodori 64 Que nem gráficos possuía Os eventos eram transmitidos via texto Com o uso de um teletipo Ou mesmo Gunfight Lançado primeiro aqui no Japão Com o nome de Western Gun Em 1975 Que na versão da Midway Foi o primeiro arcade do mundo A utilizar microprocessadores E também permitir Que dois jogadores pudessem atirar um no outro Com seu bonequinho Durante a década de 1980 Jogos como Express Rider De 1985 Que saiu para os arcades E depois foi portado para o Comodori 64 E Iron Horse Também do mesmo ano E pertencente aos fliperamas Já eram um avanço e tanto Por trazerem os cenários áridos Que conhecemos dos Western E aí vieram Blood Bros De 1990 E o clássico absoluto Sunset Riders De 1991 Que deram outra dinâmica a esses jogos Até chegarmos a uma jogabilidade mais complexa Como Outlaws De 1997 E America De 2001 Ambas experiências que podiam ser conferidas nos PCs Mas ainda faltava um jogo mainstream As origens do maior jogo Western da história Uma grande produção Graficamente condizente Com a que os jogadores tinham em mente A ponto de comandar ali um cowboy E sair atirando nos vilões E isso veio com Red Dead Revolver De 2004 Que estava sendo feito pela Angel Studios Com a chancela da Capcom E seria uma espécie de continuação espiritual de Gunsmoke Jogo que acabamos de citar Que foi portado para o NES E muita gente adorava pelo seu estilo de progressão vertical Semelhante a um chumamp No entanto por volta de 2002 A Take-Two Interactive Dona da Rockstar Comprou alguns estúdios E um desses Era a Angel Studios Após os executivos americanos Testarem o que seria Red Dead Revolver Viram que o jogo não era bem o que eles queriam E decidiram cancelar tudo E a Angel Studios recomeçou tudo do zero Agora como um jogo de ação e aventura De maior escala E com belos gráficos De fato para a época em questão Não tínhamos nada parecido Muito pela narrativa Trazer os dilemas recorrentes do estilo Que iam de aliança Traição Honra E vingança Mesmo que Red Dead Revolver Fosse um tanto travado em sua jogabilidade Após o lançamento do game Ainda em 2005 A Rockstar San Diego Começou a idealizar uma continuação Chamada Red Dead Redemption O massivo desenvolvimento do jogo Foi conduzido por uma equipe de pasmem Mais de 800 pessoas Que juntava os funcionários da subdivisão San Diego E todo o pessoal dos demais estúdios Controlados pela Rockstar Games Programado para rodar na Rockstar Advanced Game Engine Do qual eram proprietários E fizeram GTA IV O motor foi melhorado na sua capacidade De renderização de visão a longa distância Os softwares simuladores de física Euphoria da Natural Motion E Bullet da Even Commons Foram os responsáveis pelas tarefas adicionais De animações e renderizações Após ter explorado ao máximo os consoles da sexta geração Os membros da Rockstar ficaram empolgados Quando tiveram acesso às configurações das máquinas da sétima geração Que possuíam um grande poder Tanto o Playstation 3 quanto o Xbox 360 De modo que elevaram o orçamento da produção E fizeram uma estimativa Combinado marketing e desenvolvimento Que girava em torno de 80 milhões a 100 milhões de dólares Valores que tornariam Red Dead Redemption O jogo mais caro da história Mas o processo de desenvolvimento Teve muita polêmica Após acusações de práticas antiéticas Dentro da Rockstar San Diego As jornadas de trabalho eram exaustivas De 12 horas diárias por 6 dias na semana E para completar O aumento salarial dos funcionários Foi inferior à média da indústria Infelizmente esse tipo de prática continua até hoje Mesmo sendo amplamente criticada Por dentro da produção O cenário de mundo aberto Foi criado para representar Todas as principais características Icônicas dos Westers americanos Os principais membros da equipe Responsável pela parte dos cenários Foram para Washington E até a biblioteca do congresso Para fazer uma extensa pesquisa Sobre o Velho Oeste Eles também pegaram várias fotografias da época E analisaram vários filmes clássicos de faroeste A equipe acabou escolhendo o ano de 1911 Para ser a época em que o jogo se passaria Pois sentiram que explorar a transformação do Velho Oeste Em um mundo novo Seria bastante intrigante Visto como uma continuação espiritual De Red Dead Revolver Os desenvolvedores procuraram manter a sua mesma mecânica de tiro E expandiram outros recursos do jogo No intuito de alcançar um realismo ainda não visto O grupo enfrentou um desafio e tanto Na prática dos movimentos realistas Principalmente em relação ao cavalo Pois o animal era peça fundamental para as mecânicas E a história do game Dessa maneira O diretor técnico Ted Carson E a sua equipe Realizaram a captura de movimentos de um cavalo de verdade Para garantir que as animações fossem as mais realistas possíveis Isso também criou vários problemas Como por exemplo Um dos gestos mais usados pelo dublê Para se comunicar com a equipe de produção Enquanto ainda estava em cima do cavalo Era o mesmo comando que fazia o animal empinar as patas dianteiras Todas as performances do elenco Foram gravadas usando a mesma tecnologia de captura de movimento Com alguns diálogos adicionais E efeitos sonoros sendo gravados à parte no estúdio O papel do protagonista John Marston Foi oferecido para atores famosos Como Clint Eastwood Robert Redford E Robert Duval Com destaque especial para Clint Eastwood Que fez o homem sem nome Da trilogia dos dólares Filme que tem vários easter eggs espalhados pela campanha No entanto os três atores acabaram rejeitando a oferta da Rockstar Após um processo de seleção E várias audições O ator americano Robert Yetoff Foi selecionado para interpretar Marston Pensado para ser apesar de tudo Um homem de família A equipe criou John Marston Como um personagem cheio de nuances Sendo uma espécie de anti-herói Que tivesse uma vasta experiência de vida Uma trilha sonora inesquecível Curiosamente Red Dead Redemption Foi o primeiro grande jogo da Rockstar A utilizar uma trilha sonora original O supervisor de departamento musical do estúdio Ivan Pavlovich Citou a grande escala do jogo Como uma das maiores dificuldades Para encaixar a trilha sonora Segundo ele O título não poderia dessa vez Depender apenas das músicas licenciadas Como nos jogos anteriores Pois ele queria alcançar outras experiências A Rockstar contratou os compositores Bill Elman e Woody Jackson Que colaboraram escrevendo mais de 14 horas de músicas No decorrer de 15 meses Um álbum completo comercial Foi gravado no estúdio pessoal de Jackson Isso em Los Angeles Com o auxílio da gravadora Capital Studios O produtor David Holmes Passou 3 semanas compilando 15 faixas instrumentais Que poderiam ser usadas como músicas autônomas no álbum oficial Aliás, 4 canções vocais também foram gravadas Ao pesquisar músicas para se inspirar Jackson descobriu que não havia um som ocidental em 1911 para aquele recorte Ele sentia que as trilhas sonoras dos filmes clássicos de faroeste Eram as mais representativas do gênero Embora uma demonstração da sua nova engine tenha sido mostrada em 2005 Já com Red Dead Redemption rodando Muito distante do que viria a ser O jogo só foi oficialmente anunciado no dia 3 de fevereiro de 2009 E o trailer de estreia foi lançado no dia 6 de maio de 2009 Apresentando o seu protagonista Antes estava programada para abril de 2010 Mas a data de lançamento foi adiada para 18 de maio de 2010 Para estimular a pré-venda A Rockstar colaborou financeiramente com vários varejistas Para fornecer um bônus de venda antecipada Dentre os brindes estavam roupas, réplicas de armas Bem como a trilha sonora oficial A Rockstar lançou um aplicativo no Facebook Chamado Red Dead Redemption Gunslingers Em abril de 2010 No mês seguinte um curta-metragem Dirigido por John Hillcott Chamado Red Dead Redemption The Man from the Black Warrior Que foi exibido pelo canal da Fox Uma história épica Como já mencionamos A história ambientada no início do século XX E os eventos da trama Retratam o fim do Velho Oeste E ao mesmo tempo A chegada da civilização moderna Que traz consigo coisas boas Como a energia elétrica O avanço da medicina E a evolução da tecnologia de maneira geral E por outro lado surge nessa transição Muitos políticos e oficiais corruptos Que conseguem ser ainda mais terríveis Que os antigos pistoleiros Porém não vá achando que Red Dead Redemption Está muito preocupado em ensinar história e geografia A jornada de John Marston é violenta Cheia de vingança E também de redenção Além de possuir um humor ácido Típico nas histórias criadas pela Rockstar O protagonista parte primeiro em busca de Bill Williamson Que agora comanda sua própria gangue Confrontando em seu esconderijo no Fort Mercer John é baleado E deixado para morrer no deserto Sendo salvo pela fazendeira Bonnie Macfarlane Que o leva para o rancho de sua família Após se recuperar Merston recompensa os Macfarlane Realizando vários serviços de vaqueiro na fazenda Em seguida começa a trabalhar junto com o delegado Leigh Johnson O vigarista Nagel West Dickens E o caçador de tesouros Seth Briars Além de um traficante de armas alcoólatras Conhecido apenas como o irlandês O cowboy realiza várias empreitadas Em troca de favores Para ajudá-lo a organizar um ataque contra o Fort Mercer Ele e seu grupo Finalmente conseguem penetrar nas defesas do Fort E derrotar a gangue Porém descobrem que o Williamson Fugiu para o México Procurando a ajuda de Javier Escuela Outro membro antigo da gangue No México com a ajuda do irlandês John se alia ao coronel do exército Agustin Allende E seu braço direito O capitão Vicente de Santa Estes prometem entregar Escuela E o Williamson Em troca de ajuda contra a rebelião Entretanto o coronel Trai Marston Que é forçado a trabalhar como um dos rebeldes Ele entra em contato com o líder rebelde Abram Reyes Conseguindo virar a guerra em favor da rebelião Matando The Santa E fazendo um ataque bem sucedido Contra a fortaleza de El Presidio John Marston finalmente encontra Escuela Tendo a opção de matá-lo Ou entregá-lo vivo para o escritório de investigação Mesmo assim, após tudo isso Os agentes Edgar Ross E Archer Forderham Que o tiram da prisão para a missão principal Se recusam a libertar sua família E afirmam que ele deverá seguir até a cidade de Blackwater Depois de matar o Williamson E aí ajudá-los na caçada Contra a Duchy van der Linde Que era o principal líder da antiga gangue de John Marston, Reyes e os rebeldes Invadem o palácio de Allende Executando tanto o coronel Quanto o Williamson Em Blackwater Duchy formou uma nova gangue Com simpatizantes da reserva indígena local John se junta a Ross Forderham E um grupo de soldados Para um ataque contra o esconderijo do líder da gangue Marston consegue encurralar seu antigo parceiro em um penhasco E Duchy decide se suicidar Porém antes Avisa a John Que eles sempre terão a desculpa De mais alguém para prender Até que libertem sua família No entanto, após isso John Marston é libertado E finalmente retorna para sua fazenda Reencontrando sua esposa Abigail E seu filho Jack No entanto, ele não sabe o que espera Aí é melhor vocês terminarem o jogo Pois aqui acontece um dos momentos finais Mais incríveis dos games da década de 2010 Variedade e o lema da jogabilidade A jogabilidade traz a perspectiva de terceira pessoa No qual precisa explorar um mundo aberto O jogador controla John Marston Que pode interagir com o ambiente E entrar em combates contra inimigos Usando diferentes tipos de armas O principal meio de transporte e montaria São cavalos de raças diferentes Onde cada uma delas Possui atributos próprios Os cavalos precisam ser domados Antes de serem utilizados pelo jogador Assim como também podem criar afeição John Marston também pode usar trens Como meio de transporte As conhecidas viagens rápidas Ou ainda é capaz de pará-los Ao ameaçar matar o condutor Ou mesmo os passageiros A maior parte do mapa é formada por lugares enormes Mas pouco desenvolvidos e sempre muito acidentados Habitados ocasionalmente por viajantes Bandidos e animais selvagens E além de explorar o velho oeste americano Também é possível viajar para um estado ficcional mexicano Que faz fronteira com o próprio Estados Unidos Uma das coisas mais interessantes de Red Dead Redemption É que John Marston pode participar Ou apenas observar eventos Que encontra explorando o mundo Enquanto não segue a campanha principal Dentre muitas dessas situações inusitadas Vemos enforcamentos Emboscadas Pedidos de auxílio por estranhos Tiroteios E ataques de animais selvagens Por exemplo Se um grupo de bandidos Entrar em uma cidade cavalgando E atirando para o alto Marston pode ignorá-los Ou matá-los E então receber um bônus de honra e fama Por ter protegido o local O jogador também pode participar de atividades paralelas opcionais A maioria dos quais tem dinheiro como recompensa Estas incluem duelos Em que Marston precisa sacar a sua arma E atirar mais rápido do que o oponente Através da mecânica Dead Eye E também caçar criminosos Encontrando sua localização nos cartazes de procurados Pode coletar ervas Jogar cartas contra outros personagens em partidas de poker Ou o jogo da faca As caçadas são feitas A procura de animais selvagens Para extrair suas peles E outros itens E assim vendê-los Red Dead Redemption Traz também um modo multijogador Que permite até 16 pessoas juntas numa mesma partida Todos os modos de multiplayer Começam com o impasse mexicano Os sobreviventes podem seguir para qualquer lugar no mapa Afim de se preparar para o reaparecimento dos inimigos Existem caixas espalhadas pelo ambiente Contendo armas extras Munição E outros benefícios O jogador pode subir de nível E completar desafios Que lhe recompensam com novos personagens Armas especiais E novas raças de cavalo Aclamação mundial Lançado pela Take-Two Interactive E Rockstar Games Nos dias 18 e 21 de maio de 2010 Em todo o mercado mundial Red Dead Redemption Foi aclamado pela crítica de maneira geral No conhecido agregador Metacritic O game tem uma nota com média de 95 de 100 Indicando uma aclamação universal Baseada em 73 resenhas Feitas com base no Playstation 3 E 96 análises Com base no Xbox 360 Além disso O título obteve um sucesso comercial gigantesco Tendo vendido mais de 11 milhões de cópias Até agosto de 2011 Com 2 milhões Pertencendo a DLC Undead Nightmare Que trazia uma aventura de John Marston Contra zumbis O número de vendas hoje Já passa dos 15 milhões de unidades Diversos jornalistas e críticos Elogiaram os cenários E suas paisagens Os ambientes E os gráficos Eric Brudwig Da IGN Foi bem positivo Sobre os detalhes do mundo aberto Comentava que chegava até mesmo A ser possível Assustar um grupo de pássaros Caso passasse perto deles Ele também afirmou Que os eventos dinâmicos Como o clima E sons ambientes Criavam uma experiência Muito rica E única Resumindo sua análise Escrevendo que Abre aspas Você pode esperar um jogo fantástico Que oferece a experiência clássica Do faroeste Que todos nós estávamos esperando Por décadas Fecha aspas Já o respeitado crítico Matt Berts Da revista Game Informer Declarou que os cenários Eram simplesmente De tirar o fôlego E as cutscenes cinemáticas Eram de uma evolução enorme Isso em relação a GTA 4 Chegando a dizer Que Red Dead Redemption Era o jogo mais bonito Da Rockstar Até aquele momento E sobre o design de som Berts escreveu Abre aspas Desde o som perfeito Dos disparos Até o estrondo Assustador das tempestades A impressionante atenção Aos detalhes Dá a vida a este mundo rico Fecha aspas A parte do jogo Em que John Marston Entra no México Foi particularmente Aclamada pelos críticos E jogadores Devido a sua canção Fairway Com a cena sendo Descrita Como uma das mais lindas Da história dos videogames De fato A experiência que tivemos Na época Com Red Dead Redemption Foi algo quase revolucionário Era como participar De um filme Vivendo o papel do herói Um jogo simplesmente Completo Que possuía Uma jogabilidade dinâmica Uma história Tematicamente rica E dramaticamente profunda Um visual arrebatador E uma trilha sonora Primorosa A continuação Que na verdade Relata fatos anteriores Ocorreu apenas em 2018 Mas mesmo assim É ainda mais poderoso Muito maior E rendendo muito mais Que o original Além de obter Quase a mesma avaliação Por parte da imprensa especializada A grande maioria dos fãs Ainda prefere o jogo original Talvez por Red Dead Redemption 2 Possuir uma narrativa mais lenta E também não trazer John Marston como protagonista Isso pesa bastante Fala a verdade Mas o que não dá pra negar É que esse é um dos jogos de faroeste Mais importantes da história Red Dead Redemption Red Dead Redemption foi um jogo singular Eu joguei só com aqueles comentários Ah é um GTA de cowboys Que se passa no velho oeste No entanto eu levei um tapa na cara Inacreditável O jogo além de trazer um mundo vasto E várias coisas pra se fazer Tem uma história incrível E com certeza no meu top 10 de jogos De Playstation 3 Red Dead Redemption está lá E se você quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Bonnie McFarlane A personagem feminina mais marcante do jogo Ah e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram ArrobaVitorIsui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais Da minha vida aqui no Japão Então me segue lá ArrobaVitorIsui No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais Obrigado.